Beleza galera? Aqui é o Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso Plantão de Oficina. Hoje eu vou mostrar detalhes para vocês da revisão desse Ford Fiesta ano 2015. Esse Ford Fiesta aqui é de um cliente que é mais amigo do que o cliente. Acabei comprando um carro desse cliente. Aquela Chevrolet Spin que apareceu há uns vídeos passados aí. Acabei adquirindo aquele carro e ele fez um preço super bacana para a gente. Então hoje ele trouxe um outro carro para dar uma revisão e eu vou fazer uma surpresa para ele aí nesse carro. Mas como o intuito nosso aqui é mostrar a parte de funcionamento do carro, a parte mecânica, eu vou mostrar para vocês detalhes que a gente tem que ter na hora de dar revisão nesse carro. E um detalhe galera, não adianta se enganar. Se você não fizer uma boa revisão no veículo, o veículo fica ruim a longo prazo e quem acaba pagando o prejuízo aí é o cliente. Esse carro aqui é um carro 2015, me parece que as revisões estavam sendo feitas na concessionária. Me parece, tá? Mas aqui, onde a gente começa a dar a revisão, a gente costuma aqui na oficina dar a revisão primeiro pelo sistema de injeção. A gente passa o scanner no carro primeiro para ver se tem algum erro. Porém, lá no Conectob D2, eles colocaram um, parece que é um módulo de acionamento dos vidros, da Turing, se não me engano. Então eu não vou tirar ele por enquanto, porque se ele desprogramar, eu posso ter, é uma possibilidade galera, eu posso ter dificuldade em reprogramar ele e não é esse o intuito da oficina. A gente quer trabalhar sem ficar causando problemas futuros aí. E o carro não está acendendo a luz da ingestão, tá galera? Se por acaso, se por acaso o TBI estiver muito sujo, precisar fazer a limpeza do TBI, aí eu informo para o cliente o problema que está acontecendo e peço autorização para ele para poder fazer essa manutenção, para tirar o conector ali do OBD2 para fazer a reprogramação do TBI. Bacana? Mas aqui, o segundo passo que a gente costuma dar manutenção aqui é o sistema de freio. E o sistema de freio desse carro não está bom. O que está dando para ver no vídeo aí? Ele está com sujeira lá por dentro. Antes de testar, é bom a gente frisar isso aí, né galera? É bom a gente frisar porque tem gente que acha que só equipamento que costuma achar defeito no carro. A primeira inspeção que a gente faz no veículo é a inspeção visual. É a inspeção visual. Você vai olhar ali a questão dos amortecedores, dos freios, do sistema de freio, sistema de arrefecimento, olhar o cofre do motor, ver se você vai encontrar algum erro. Essa é a primeira revisão que você tem que fazer, tá? Não encontrou nada com defeito ali, nada vazando, nenhum defeito que seja visualmente identificável, aí você parte para os processos aí com equipamentos. Aqui no caso do sistema de freio, eu já vi que ele está com aquela borra ali na beiradinha, está muito sujo ali, bem na beiradinha dele. O que é que está dando para ver? Lá no fundo, está vendo? Então, aqui não necessita fazer o teste com equipamento. Porém, para exemplificar para vocês, eu vou fazer o teste, mas não é necessário. Se está sujo daquele jeito ali, já tem que fazer a substituição do fluido de freio e tem que tirar esse reservatório e tem que tirar aquele lá de baixo. Está vendo? Aqui nada mais, a gente coloca o fluido de freio aqui e ele transmite para aquele outro lá de baixo. Lá que fica o reservatório principal. Vamos ver quantos porcentos que tem de contaminação desse fluido aqui? Olha, 4% de contaminação. Então, tem que fazer a substituição de toda forma. Lembrando mais uma vez, hein, galera? Não é só colocar o fluido e tirar o velho, não. Tem que tirar esse reservatório e limpar, dar um pouquinho de trabalho. Tem que tirar aquele outro de baixo lá também e limpar. Outro teste que a gente pode fazer aqui, pelo menos aqui no AV8 Mecânica, a gente tem equipamento para fazer esse teste, é o teste da bateria. Essa bateria aqui, vamos ver quanto CCA que ela tem? Vamos ver se informa aqui. CCA. É, galera, o negócio é complicado, né? O pessoal coloca... Aqui, olha. Isso aqui dá para ver. 440 CCA. Pensei que estava aqui bem debaixo dessa trava da bateria. Aí eu ia sofrer, hein? Polo negativo no negativo. Positivo no positivo. Equipamento ligado. Já deu uma bateria relativamente boa. Está dando aí 12.52 volts. Vamos teste de bateria convencional. A norma CCA. 440. Que é o nominal dela. Agora vamos ver se ela vai... Ó, verificar a conexão. 440 CCA. Vamos ver se vai dar bateria bacana, né? Aí, ó. Saúde da bateria. 420 CCA. 91%. Carga 86%. Está com a carga de 12.52 volts. E a resistência de 7.13 ohms de resistência. Ohms não. Mili ohms, né? Se estivesse com 7.13 ohms de resistência, não ia estar nem funcionando. Mili ohms. Galera, então... Dois equipamentos. Dois sistemas já testados praticamente. Um vai precisar de revisão. A bateria não vai precisar. Que é o sistema de alimentação do veículo. Não precisa de revisão. Agora, chegou a hora lá, ó. Do sistema de arrefecimento. É ali que muita gente costuma sofrer, viu, galera? Muitas pessoas não têm equipamento para testar. Porém, aqui na V8 Mecânica, a gente tem esse termodensímetro. Que é o equipamento correto para poder testar o sistema de arrefecimento. Aqui, na parte de trás dele, tem uma escala que mostra a porcentagem de aditivo que contém no sistema de arrefecimento do seu carro. E o teste dele é bem simples. É um teste praticamente automático. Você vai ter que abrir aqui o reservatório de expansão do seu carro. Bacana. Vai colocar o termodensímetro dentro dele. Para apertar esse bulbo aqui para que ele encha todo de água. Com água do sistema de arrefecimento do seu carro. E aqui ele vai mostrar alguma medida. Inicialmente, você não sabe quanto é. Você vai só fazer a medida aqui, ó. Está dando menos 25. Bacana. Menos 25, você vai olhar aqui na parte de trás para ver qual que é a proporção de aditivo que tem nele. Aqui, ó. Menos 15, menos 22. Então, ele está entre menos 22 e menos 32. Ele está entre 40 e 50% de aditivo no sistema de arrefecimento. Está bacana. Porém, ele está com o nível um pouco abaixo. Está vendo? E o que a gente faz nesse momento aqui? O sistema de arrefecimento está com o nível abaixo, porém, a proporção do aditivo está boa. A gente pode fazer o seguinte. Ou a gente pode colocar mais aditivo ou pode colocar simplesmente água desmineralizada. E nesse caso, como a água é mais barata, a água desmineralizada, e o carro está com a proporção de aditivo ideal, eu vou colocar água desmineralizada nele. Bacana? Se ele estivesse com a proporção de aditivo ali beirando ali os 30%, eu ia colocar aditivo nesse veículo. Aditivo próprio da montadora, viu galera? Nesse caso aqui tem que ser o próprio da montadora. Se o cliente tivesse feito uma troca de aditivo em algum outro local, a gente teria que descobrir qual o aditivo que foi colocado para colocar na mesma proporção. Colocar o mesmo aditivo para ficar ali na proporção ideal. Se a gente não souber qual é o aditivo que tem no veículo e o cliente também não souber, aí a história muda de figura. Aí a gente tem que fazer a substituição completa do aditivo quando for preciso para poder fazer a inserção de um aditivo completamente novo, mas um aditivo que você conheça. Não pode misturar os aditivos não. Agora eu vou subir o veículo aqui para olhar, fazer aquela inserção visual no sistema de freio. A roda dianteira desse veículo eu já inserionei, não tem defeito, porém o problema maior quando o aditivo, quando o fluido de freio está com defeito, fica na roda traseira, fica lá no cilindro de freio. E aí é onde que muitas pessoas começam a se perguntar. Poxa, mas a manutenção fica tão cara. É, fica cara porque tem que desmontar muitos componentes. Às vezes, galera. E não é um cara de ficar caro assim, a pessoa vai gastar mil, mil e quinhentos, dois mil reais, não. É porque às vezes vai depender da condição financeira da pessoa. Se você tem um carro, por exemplo, que custa mais de dez mil reais, se você pagar seiscentos, oitocentos, se você pagar mil reais no sistema de freio do carro, não é muito. Porque a única coisa que vai conseguir parar o seu carro é o sistema de freio. É o único sistema de segurança que consegue parar o veículo totalmente, tá? Isso aqui é muito importante. Vamos olhar primeiro o sistema de freio dianteiro, né? Isso aqui é o mais simples. Sistema de freio dianteiro. A gente tem que olhar aqui se o disco de freio tem alguma imperfeição, se ele tem aquele calo aqui já, se ele está com desgaste acentuado. Não tem? Você vai olhar aqui a partilha de freio. A partilha de freio, se você olhar por essa abertura que tem aqui, você consegue olhar a partilha de freio traseiro. Esse aqui não tem desgaste e a partilha de freio dianteiro você consegue olhar aqui pela frente. Também não está com desgaste. Bacana? Algumas partilhas de freio, galera, ela vem com um sensor como se fosse essa plaquinha aqui, ó. Ela fica presa na partilha de freio e quando ela chega no limite final dela, ela começa a fazer um ruído muito grande. Então você vai saber instantaneamente e vai fazer um risco também aqui no disco de freio, de fora a fora aqui, ó. Em todo o diâmetro dele. Se você, se o seu sistema de freio tiver esse dispositivo, você pode ficar despreocupado que ele vai te informar quando der o problema. Porém, o ideal é você saber antes para você programar já a manutenção dele. Sistema de freio aqui não tem problema na partilha, não tem problema no disco. Então agora a gente vai inspecionar o flexível de freio. Tem algum, ele tem algum trincado, está vazando alguma coisa? Nesse caso aqui não. Então esse caso está bacana. Amortecedor, não tem nenhum ponto de vazamento. Já fiz aqui um teste manual dele, tentando acionar ele um pouquinho aqui. Não apresentou nenhuma falha. Do outro lado do veículo, eu deixei a roda montada para mostrar para vocês aquele teste que a gente sempre faz. Você segura aqui na parte de cima da roda, segura na parte de baixo. Esse teste pode fazer em casa, galera. Balança essa roda. Tenta balançar ela para ver se vai aparecer algum tipo de folga. Segura a parte de cima na parte de baixo, balança ela, não deu nada, segura de um lado aqui, segura do outro, faz o mesmo teste, não apareceu nada, você vai girar essa roda e segurar aqui na mola do amortecedor para ver se vai aparecer algum tipo de ruído. Se deu ruído, se você sentiu alguma vibração aqui ou deu algum ruído, o rolamento pode estar com defeito. É outra expressão que tem que ser realizada. Aí tem que desmontar tudo ali para ver o que está acontecendo. Vocês verem, galera, tem muita gente que acha que revisão é feita com 20 minutos, meia hora. Só de vídeo aí já tem 11 minutos. Vocês viram o tempo que é demorado. Sistema de freio traseiro. Desmontei a roda, vou mostrar para vocês uma secha para poder desmontar essa roda aqui, viu? É importante assistir o vídeo até o final justamente por conta desses detalhes. Ó, sapata de freio não tem desgaste. Esse aqui é diferente do Fusca que a gente mexeu há um tempo atrás que é a londa de freio. Essa aqui é ela colada, essa parte de atrito com a parte de metal. Você vai fazer o seguinte, nesse caso aqui você vai pegar um pincel. Deixa eu prender essa câmera aqui, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês como que funciona. A manutenção disso aqui é relativamente simples. O problema que você vai ter maior aqui costuma ser na desmontagem. Você vai desregular um pouco o freio de mão se for necessário. Em alguns casos não tem tanta necessidade. Vai tirar o tambor de freio, vai limpar essa parte aqui do cilindro de freio, tá? Pega uma chave de freio com a ponta bem fininha, pega aqui bem na pontinha dessa coifa aqui e afasta ela um pouco. Justamente para ver se tem algum vazamento aqui. Não tem vazamento, não está enferrujado lá dentro. Está bacana, está bom. Desse lado aqui é a mesma coisa. Ela não está vazando, não tem nenhum tipo de enferrujado, não tem impureza aqui dentro. O cilindro de freio está bacana. Nesse caso, desse sistema aqui, não tem defeito aparente, tá? Não tem nenhum defeito, não tem desgaste acentuado. Você pode verificar aqui também no tambor de freio se tem algum tipo de rebarba aqui, se tem algum tipo de desgaste acentuado em toda a extensão aqui do tambor de freio na parte interna dele. Não tem. Esse disco de freio aqui mostra qual que é o diâmetro, o diâmetro máximo dele, tá, galera? Aqui, ó, 201 milímetros e 50 centésimos. O tambor também está bacana. E da mesma forma que o sistema de freio dianteiro, você vai olhar esse traseiro também. vai olhar aqui o flexível. O flexível está bacana, não tem nenhum trincado, não está vazando óleo, nada. Então, ele está em perfeitas condições. Aqui não vai precisar de substituir nenhum componente. Porém, porém, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode lavar esse sistema porque ele está muito sujo e lubrificar os pontos de contato, como já foi feito em outros veículos que eu já mostrei para vocês. no caso desse veículo, desse cliente, como ele está muito sujo, está dando para ver que ele está muito sujo, está vendo? Vou mostrar para vocês aqui, Bem de pertinho, fica mais fácil, né? Olha, está vendo? Ele acaba juntando um pouco de sujeira aqui, eu vou fazer essa limpeza para ele e essa limpeza aqui vai sair na faixa em agradecimento ao carro que ele me vendeu aí que estava está muito bom, ele me fez um preço muito bacana no carro também. Tenho que agradecer muito a ele aí. Então, vou fazer a limpeza desse sistema de freio traseiro, vou fazer, vou retirar o outro tambor, vou mostrar para vocês aqui qual que é o detalhe como faço para retirar esse tambor, viu galera? Aí, o tambor de freio traseiro, esse aqui é o traseiro direito, a expressão é a mesma, igual a gente fez do outro lado da roda. Olha o flexível de freio, para tirar isso aqui tem macete, não é tão simples, você vai ter que bater com uma marreta aqui em alguns pontos para ele deslocar esse tambor. E tem um detalhe aqui também nesse tambor, viu galera? Aqui ó, você vê que tem um, como se fosse uma entrada de um parafuso ali, essa entrada desse parafuso é para poder sacar esse tambor. Você vai pegar um parafusinho desse, vai colocar aqui e conforme você for apertando esse parafuso, ele vai, pressionando a parte de dentro aqui do tambor e jogando ele para fora. Eu vou mostrar para vocês como é feito aqui, é bem simples. Porém antes vem a seção do torque, tem que bater nela para ela deslocar um pouquinho, tá? bacana, eu creio que já deslocou o suficiente, se você quiser jogar um desgrimpante aqui na pontinha também pode, não tem problema e possivelmente você vai precisar de um de uma chave de fenda para ajudar a sacar esse tambor. Parafuso inserido aqui. Já encostou lá. Vou tentar mostrar bem de pertinho para vocês para ver se vocês conseguem ver ele começando a sair esse tambor. já praticamente deslocou, já soltou. Aquelas pancadas que eu dei acabou não deslocando ele completamente não. você vai perceber que um lado dele vai começar a sair que é onde tem o parafuso porém do outro lado ainda não vai sair perfeitamente então você vai com a chave de fenda e vai dando um leve nele, tá vendo? Ele começar a sair por igual essa parte aqui do interior, tá? O diâmetro interno. Aí depois que ele desloca a primeira vez é bem simples galera é bem facinho de fazer a retirada dele ele já sai com muito mais facilidade da mesma forma você vai olhar aqui se tem algum desgaste no tambor de freio não tem desgaste acentuado não tem aquela rebarba que costuma dar no tambor sapato de freio tá bacana dos dois lados não tem desgaste acentuado também agora você vem com um pincelzinho pra poder limpar aqui em cima do cilindro de freio limpa o máximo que você puder tá? pra não cair sujeira lá dentro lá dentro dele bem limpinho e com a chave de fenda você vai fazer da mesma forma que foi feito no outro cilindro vai soltar um pouquinho a coifa aqui vai soltar um pouquinho a coifa desse lado aqui tá bem seco e vamos torcer pra estar desse lado aqui também que aí não vai precisar trocar o cilindro bacana não tem sujeira não tá enferrujado tá seco não precisa mexer nesse cilindro de roda também porém lembrando ainda galera o fluido de freio tá sujo então por isso eu vou fazer a limpeza desse sistema pra tirar essa sujeira que tá excessiva aqui tem uma sujeira bem grande aqui vou limpar todo esse sistema na hora de limpar a parte de trás que é de contato com a sapata aqui eu vou tirar essa presilha vou poder limpar aqui atrás fazer a lubrificação desses pontos de contato inserir o tambor de freio no local de novo e tá sossegado creio que eu que não vai precisar nem desfazer a regulagem da sapata de freio não muito simples né galera porém só de explicação pra vocês terem ideia 20 minutos já se foram então imagina quanto tempo vai demorar pra poder fazer essa revisão não vai ser coisa de 5 minutos não dificilmente dificilmente um sistema desse é revisado com meia hora com uma hora se por acaso você estiver levando seu carro pra dar revisão em algum local o pessoal te entregou o carro muito rápido eu desconfiaria porque uma revisão dessa aqui é bem demorada de ser realizada lembrando que eu ainda não escaneei o carro já leva mais algum tempo revisei o sistema de freio o sistema de suspensão o ideal seria desmontar ele pra poder ver se ele tá funcionando ativamente ali com a mão manualmente mas é um serviço que demora e vai onerar muito o cliente eu creio que ele tá precisando do carro porque ele tá só com esse carro agora então vamos fazer essa revisão do sistema de freio vou tirar lá o reservatório vou esgotar todo o fluido fazer a sangria dele limpar ele colocar um óleo novo fazer a sangria e tem que fazer a sangria da embreagem também viu galera não pode esquecer da embreagem não o atuador hidráulico ele funciona com fluido de freio da mesma forma que as pinças bacana essa aí foi a revisão do sistema de freio desse Ford Fiesta bonitaço aí são só detalhes galera mostrei pra vocês como é feito alguns passos aí vou tentar mostrar como é feita a limpeza lá atrás também porém vai ficar pro outro vídeo porque já deu 20 minutos e ninguém tem tempo pra ficar assistindo isso tudo no próximo vídeo eu mostro pra vocês como é feita a limpeza do reservatório e dessa pata de freio um grande abraço aí e aí